Muito bom dia, muito bom dia, pessoal. Galera, e vamos para a terceira edição do Jornal da Rodagem, né? O seu jornal de todo domingo aqui no Canal da Rodagem, né? E vamos falar da BR-316, né? Do trecho, principalmente do trecho entre Santa Inês Maranhão e Zé Doca Maranhão, que se acabou novamente, beleza? Tem alguns vídeos aí, né? Que me mandaram essa semana, inclusive um vídeo do nosso amigo QRA Lelo Gerati, né, Rogério? E também nosso amigo QRA Mexicano mandou para mim também aí. E vocês vão ver como estão as condições da BR-316, uma BR que foi recém-recuperada no mês agora de dezembro de 2023. Beleza? Então vamos lá para o Jornal da Rodagem, né? Essa semana teve muita coisa polêmica, muitos vídeos aí de protestos e outras coisas, né? Então vamos para lá para mais uma edição, edição 3 do Jornal da Rodagem. Olha aí, vai ver se tem condição de andar numa estrada dessa aqui. Olha aí a estrada aí, como é que é, ó. Cinco por hora e não tem como andar, entendeu? Não tem como andar. É cinco por hora aqui, ó. Espia a situação da estrada aqui, ó. É só buraco, senhor. É só buraco, não tem por onde aqui, ó. Vou passar para o outro lado aqui, ó. Não tem condição de andar aqui, ó. É cinco por hora, para quem não quiser quebrar caminhão, entendeu? Olha, isso aqui é uma estrada federal, onde passa a carreta que vai para o Belém. Espia aqui, ó. Estou andando aqui, ó. Cinco por hora e não tem nenhuma conexão. Olha o velocímetro aqui, ó. Aí, ó. Zero por hora. Não tem como andar. Está vendo aqui, ó. E assim vai embora, ó. Já estou andando trinta quilômetros assim, ó. Já estou andando trinta quilômetros assim, ó. E não cheguei em Bom Jardim ainda não, entendeu? Eu vou chegar aí, está faltando três quilômetros, capaz de levar uma hora e meia para fazer três quilômetros aí. É cinco por hora, aí, ó. Não tem estrada. O asfalto sumiu. Tem nada. Aí, ó. Todo mundo andando devagar e não tem condições de andar não, entendeu? Olha isso, cara. Você está doido? É buraco, minha amiga. É buraco. Nossa senhora. Rapaz do céu. Aqui você tem... Não tem escapatória. Você tem que escolher em qual buraco você cai. Rapaz, mas como é que pode tanto buraco desse jeito, cara? Olha isso. Rapaz, você não é bem que o acostamento salvou nós, né? É buraco demais, minha amiga. Está parecendo uma taba de pirulito. Olha isso. Rapaz, você não tem mais nem asfalto, cara. Acabou o asfalto. Torna a transamazônica. Cadê o asfalto? Não tem mais asfalto, cara. Isso aqui virou molecagem, hein? Olha como está isso aqui, cara. Como é que pode um lugar não ter asfalto? Uma BR não tem asfalto? Rapaz do céu. Não tem asfalto. Não tem asfalto. Você está doido. Rapaz do céu. Você está doido, cara. Aqui está parecendo aquela... A... A... A 163 lá, ó. Quando eu comecei a rodar nela... Há uns anos atrás... Você está doido. Ela era desse jeito aqui, ó. Caramba, velho. O trem aqui está feio. Alô. O buraco da desgrama. Vocês vão cortar meus pneus. Bando de inferno. Você está doido, motoreto. Rapaz do céu. Vocês estão vendo aí, né, galera? Um relato aí do nosso amigo QRA mexicano, né? Eita, é para acabar, velho. É triste mais uma estrada dessa. E vamos lá, né, galera? Continuando. E mais um tombamento de... De Rodocaçamba, né? E a gente está sempre frisando aí. Porque toda semana está acontecendo acidente. Quando não é a carretinha de trás, né? É o conjunto todo aí. Como aconteceu com o staff aí. Entre Uruçuí e São Domingos do Azeitão, né? Nessa estrada que é muito perigosa. Muito cheia de curva. Então vamos andar mais devagar, galera. Vamos tomar mais cuidado, beleza? Qualquer curva mais fechada em alta velocidade no Rodocaçamba aí é salvo. É tombamento na certa. Beleza? Então vamos se ligar, né? E vamos que vamos, né? E a semana começou com protesto na MA014, né? O pessoal protestando ali próximo ali ao povoado do Zizi, né? Ali em Viana, né? Ali na região ali metropolitana de Viana. A região saindo já de Viana ali. Rapaz, pessoal, para chegar nesse ponto aí, pessoal, de bloquear uma estrada dessa, é muitos anos de sofrimento, entendeu? Há muitos anos que essa MA014 o pessoal fica só fazendo remendo, remendo e não resolve, entendeu? Não resolve, estando de remendo aí. A gente costuma dizer que os buracos ficaram virados, né? Viraram para cima os buracos, né? É uma das piores estradas, para mim, pessoalmente. Para mim, a pior estrada que eu tenho raiva de andar no Maranhão, essa é a MA014. Por conta da quantidade de quebra-mola e buraco e remendo, entendeu? Vamos ver se vai surtir efeito aí, né? Eu ouvi falar que o governo já se comprometeu em fazer, refazer. Pessoal, e esse trecho aí é um trecho ali, né? Próximo ali à Eneva, né? Eneva, né? Aquela... É tipo uma termoelétrica, né? Que tem ali. Na região ali da Vila Maranhão. É B.S. 135. Aí, quando chove, meu irmão, fica alagado esse trecho aí, ó. Cê tá doido. Alô, as autoridades. Bora fazer um escoamento aí nessa água aí. Vamos pensar em dar um grau aí, né? Pensar em fazer uma obra aí para poder tirar esse baixão aí, né? Não só aí, né? Como também ali próximo ao posto fiscal da Estiva, né? Também fica alagado toda vez que chove muito, né? Vamos pensar num jeito de drenar essa água aí, né, galera? Olha o transtorno que causa aí, ó. Até caminhão aí ficou no prego, né? Positiva. Essas coisas a gente vê aqui, né? Em São Luís e... Cê tá doido. Pra acabar, né? Atrapalha todo o fluxo ali nessa região aí, ó. B.S. 135, né? E falando em muita chuva, né, galera? Muita chuva aqui no Maranhão, né? Essa aí é a B.R. 222, né? Na altura ali de Bom Jesus das Selvas, né? E partiu nesse trecho aí, né? Muita chuva, muita chuva, muito acúmulo de chuva ali nas laterais ali. Acabou partindo a estrada aí, a força da água, né? Mas já estão ajeitando, né? As máquinas já estão lá, já estão dando grau, né? Vou postar vídeo aí pra vocês aí já de como é que tá esse trecho aí, né? Todo ano parte um trecho aí entre Bom Jesus das Selvas, Buritikupu, Açailândia. Todo período chuvoso, né? Essa estrada, ela sofre com isso aí, né? Olha aí como é que ficou aí, ó. Muita água escorrendo aí, né? Positivo. Isso aí foi no começo da semana agora. Mas já estão metendo máquina lá. A máquina já tá trabalhando lá, é certo lá. Inclusive, já tem até carro pequeno, diz que já tá passando, né? Já tá passando carro pequeno e caminhão também, galera. Pera aí, ó. B-train passando já aí, ó. Positivo. Galera, dei uma acelerada aí, né? Isso aí é uma rodovia de trânsito intenso, né? Então não pode ficar muito tempo interditado, beleza? Mandaram essas imagens aí no grupo, né? Dizendo aí que já fizeram desvio aí, né? O pessoal poder passar. Beleza? Isso aí, isso aí. De boa. E esse trecho aí, galera, já fica próximo ali à Barra do Corda, né? Próximo à PRF ali de Barra do Corda, né? Também é um trecho ali que tá sobre monitoramento, né? E o pessoal ficaram observando aí que tava acumulando muita água ali em cima da pista, né? E também foi um dos vídeos aí que mandaram, né? Que tava correndo risco, né? Também de romper, né? Mas até agora não rompeu, né? Não apareceu nenhuma notícia não, beleza? E a gente espera que não rompa, né? E não fique interditado esse trecho aí também da BR226. Beleza, galera? Ele entra em Barra do Corda, né? E presente Dutra. Positivo. É isso aí. Fortes chuvas aqui no Maranhão, né? Muita chuva mesmo. Então muita atenção, galera. Tensão redobrada aí, tá? Diminuiu a velocidade, né? Vamos manter a velocidade baixa, né? Principalmente chovendo e nesses trechos aí, tá? E você, principalmente você que não é acostumado a rodar aqui pro lado do Maranhão, né? Então já vai com cuidado, beleza? Olha aí como é que tá a situação aí, ó. Muita água em cima da pista, né? Muita água acumulada aí. Esses trechos, esses baixão, né? Como eu digo, né? Então são os lugares que correm o risco maior, né? De romper. Positivo. É isso aí. Muita calma nessa hora. Muita atenção, meu amigo motorista. Meu amigo, meu motorista e minha amiga. Meu amigo e minha amiga. Motorista carreteiro. Motorista rodoviário, né? Motorista de carro de passeio. Vamos se ligar, beleza? E aí, galera? Mais um vídeo aí da lagoa ali da BR-135 ali, né? Ali perto da Eneva. Dessa vez eu mesmo fui lá, né? Que eu fui fazer a entrega das camisas do Canal da Rodagem. Edição limitada. E eu tive que passar aí por essa lagoa aí que forma aí. Ainda bem que eu acompanhei o fluxo dos caminhões, né? Que estavam na frente, né? Eles passaram empurrando a água. E aí deu pra me passar de boa ali de segunda. Passei ligeiro. Vamos ficar ligado aí. Vocês que trabalham nessa região aí. Ou então quem vem ali do Anjo da Guarda, né? Fica ligado, viu? Tá aí, né, galera? Novo eixo aí da Cargopag, né? Que acabou pegando fogo aí. E aquela história, galera. Vamos parar de vez em quando. Vamos olhar os retrovisores pra ver se não tem nenhuma roda presa, né? Às vezes pode causar positivo. Não tô dizendo que foi esse aí o caso, né? Mas é bom a gente estar sempre observando pelos retrovisores. Se não tem nenhuma roda fumaçando, né? Então é isso aí, meu povo. Essa aí é a terceira edição do Jornal da Rodagem, né? E aí eu falo pra vocês agora um pouquinho do meu curso, né? O curso Caminhoneiro da Rodagem, né? O curso para caminhoneiros, né? Motoristas iniciantes, né? Motoristas de carro de passeio. Também tem muito módulo lá pra motorista de carro de passeio dentro desse curso, né? Toda a minha experiência aí, né? E eu gravei esse curso em várias situações e em vídeos na estrada, beleza, pessoal? Então acessem cursocaminhoneirodarrodagem.com.br O link tá aqui na descrição, né? Do Jornal da Rodagem. Positivo? Então acesse aí a página do nosso curso que vai ter muito mais informações pra vocês. Beleza? Desde já um ótimo domingo de Páscoa a todos nós, né? Papai Jesus abençoe a cada um de nós, né? Jesus abençoe as nossas vidas. Beleza? E eu desejo tudo de bom pra vocês, né? Que próximo domingo tem mais. Positivo? Acesse os links da descrição aí. Positivo?